Numa primeira abordagem para identificar as questões que nós discordávamos da forma de cálculo, para quantificar, para o Ministério das Finanças, através de diversos departamentos, verificar a conformidade dos cálculos que nós apresentámos e a sua realidade, e se correspondiam efetivamente à realidade, e depois desse trabalho feito, efetivamente, numa primeira fase, o Ministério das Finanças reconheceu que a região tinha razão, ao cêntimo, nas diversas componentes, aquilo que questionávamos, e numa fase seguinte, trabalhámos conjuntamente do Governo da República, no sentido de fazer os ajustamentos necessários no artigo 48 e 49, que definem as transferências, as transferências direitas e as transferências no âmbito de fundo de coesão, para adequar a lei para a correção desta situação, e assim permitir um reforço de 75 milhões de euros das transferências para a região autonoma dos Açores, que visa, única e exclusivamente, anular uma errada avaliação do impacto da alteração do sistema de cálculo IVA. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.